Alô pessoal do YouTube, tudo certinho? Estamos aqui mais uma vez, agora para conferir o astral de setembro para o seu signo, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tô esperando a sua inscrição e também de clicar no sininho para você receber as nossas notificações, tá certo? Bem, setembro, o sol transita por virgem, o signo que representa a sexta casa astral do zodíaco e que tem tudo a ver com trabalho, saúde, higiene e disciplina. A tendência é de as pessoas estarem mais prestativas, o que de certa forma vai ajudar a melhorar os seus relacionamentos. Há que se ter cuidado, porém, com a intransigência e com o desejo que os outros pensem e ajam como você, tá bom? Fique ligado aí, hein? Vênus, o planeta do amor, passa a maior parte do tempo no signo de leão, favorecendo paqueras e conquistas. Portanto, você que está só, aproveita, tá? E vamos, então, conferir o seu horóscopo para setembro. É, no amor o seu astral pode ficar um pouquinho saudosista, né? E menos extrovertido do que de costume. Rever uma antiga paixão será capaz de mexer com os seus sentimentos, hein, gêmeos? Vênus vai iluminar sua simpatia e isso deve animar suas paqueras ao menos até o dia 18. Se você já tem um par, a união terá muita cumplicidade. O tempo que passar com uma pessoa amada será sagrado, hein? Especialmente nos momentos íntimos. Mas o pique sexual pode oscilar um pouco a partir do dia 5. Não deixe nada na dica de nada afetar a sintonia com a pessoa amada. Valeu, gêmeos? Família e amigos. Acontecimentos no lar, lances com parentes e afazeres domésticos vão ocupar mais tempo, né? Só evite se sobrecarregar e se irritar por qualquer coisinha. Em vez de assumir tarefas para deixar tudo em ordem, né? Ou assumir muita coisa para deixar tudo em ordem, Delegue responsabilidades, minha amiga. Olha aí, quem planeja abrir algo próprio ou trabalha em casa vai receber um bom impulso dos astros este mês. Pode incrementar os seus ganhos com atividades em que tenha experiência. Não leve preocupação de casa para o serviço, porque haverá risco de render menos e acabar se estressando. Valeu, gêmeos? Aí, portanto, foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte, gêmeos! OK Sous-titrage Société Radio-Canada